Um grupo de voluntários se reuniu e retirou cerca de 12 toneladas de lixo em córregos e cursos d'água em Governador Valadares. O acúmulo de resíduos aumentou depois da enchente que atingiu a cidade. Esse problema contribui para degradar o meio ambiente e a contaminação do lençol freático, além de outros problemas. Garrafas plásticas, latas, papelão e isopor. Resíduos descartados na natureza e o pior, dentro de cursos d'água. A poluição, independente se é com lixo ou esgoto, contribui para a destruição gradativa do meio ambiente e contaminação do lençol freático. O lixo, além da contaminação do solo, ainda atrai vetores, ratos, baratas, insetos que causam doenças. O próprio Aedes aegypti, o acúmulo de lixo, além de contaminação do solo e infiltra, contaminação dos lençol freáticos. Então, lixo é problema se não for descartado da maneira correta. Dependendo do material, um plástico, aí demora mais tempo. Esse lixo corre, vai até o oceano e contamina todo um sistema. Se ele fica no rio, ele mata, talvez, os peixes, algas que alimentam os peixes. E vai para o oceano e mata os animais marinhos, tartaruga, toxicada, o próprio tubarão, baleia, qualquer animal aquático. Danos mais graves foram evitados graças à ação de um grupo de amigos da natureza. Preocupado com a manutenção dos cursos d'água, ao perceber o acúmulo de sacolas no córrego, Paulo tomou uma atitude. Quando nós detectamos isso aqui que mencionaram, nós já colocamos um plano para poder extrair o lixo que estava aqui, mesmo sem as vistas do poder público ou da própria comunidade, porque isso é uma coisa que tira a doença, que tira o lixo do local. Tiramos daqui cachorro morto, vários lixos contaminados, molhados, lixo com orgânico dentro de sacola. Enfim, e isso acaba incomodando os rios e acaba atingindo o estado vizinho do Espírito Santo e as cidades ajusantes daqui. Durante a cheia do Rio Doce, o lixo que ficou acumulado nesse ponto chamou a atenção de moradores que se mobilizaram e organizaram uma reta escavadeira e também um caminhão basculante para poder desentupir a quantidade de sacolas e objetos que estavam depositados nesse curso d'água. Só daqui saíram 12 toneladas de lixo. A limpeza voluntária do córrego Figueirinha e Capim foi um passo para a despoluição das margens dos dois córregos e da água. Um ponto importante é a conscientização do ser humano a não jogar lixo no rio, de áreas urbanas já degradadas pelo descarte da rede de esgoto. Fazer educação ambiental, de conversar com a população ribeirinha para manter, principalmente na época da enchente, manter o seu lixo bem acondicionado para a hora que for possível recolher para o aterro sanitário, para os locais adequados. Uma cena como essa é de cortar o coração? Muito. Principalmente a que nós vimos aqui antes de recolher esse lixo. É muita raça de lixo, é muita coisa que acaba afetando a saúde nossa, dos nossos filhos, dos nossos netos. Obrigado. Obrigado.